Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês o pão de ló de 3 ingredientes para a forma de 20 centímetros de diâmetros. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 245 gramas de farinha de trigo sem fermento, 175 gramas de açúcar refinado e 7 ovos médios. Então na minha batedeira eu vou começar batendo os meus ovos até eles triplicarem de volume e ficar um creme bem clarinho. Aqui pessoal, os meus ovos eles pesam entre 45 gramas a 50 gramas cada, tá bom? Então leve em consideração o peso do ovo, porque às vezes vocês utilizam um ovo menorzinho e daí dá bastante diferença na massa. Então a gente vai bater até chegar nesse ponto aqui, ó, triplicou de volume e já tá um creme bem clarinho. E agora a gente vai acrescentar o açúcar refinado. Eu indico utilizar o açúcar refinado porque é melhor, mas pode substituir pelo cristal, tá bom? Então vai colocando aos poucos para ele não cair de forma pesada até o fundo da batedeira. E a gente vai deixar bater até esse creme clarear mais um pouco. Tempo de batimento não existe, tá bom? Vai depender muito de uma batedeira para o outro. Eu esqueci de avisar, mas quando eu comecei a separar os ingredientes, eu liguei o forno para pé que é sem 180 graus. O tempo de forno e a temperatura vai variar muito também de um forno para o outro, então fica atento. Então aqui pessoal, a nossa massa ela já tá mais clarinha. Então agora a gente vai parar a batedeira e vai acrescentar a farinha de trigo fora da batedeira, tá bom? Eu prefiro desta maneira. Então eu vou colocar minha farinha de trigo peneirando porque ela cai de forma mais leve na massa e não afunda de forma pesada. E a gente vai colocar em partes. Coloca, mistura delicadamente, lembrando movimentos de baixo para cima, delicadamente. Esqueci de falar pessoal, mas essa é a minha voz. Desculpem, tá? É que eu tô meio gripada. Mas enfim, então mistura delicadamente de baixo para cima até você finalizar toda essa farinha. A gente vai perder um pouco de volume na massa, é normal. Mas não mistura muito rápido, senão daí você vai perder muito volume de massa. Então acelerei um pouquinho o vídeo agora para não ficar muito longo, mas mistura delicadamente. Aqui ó, finalizei toda a minha farinha. Daí agora eu vou colocar a essência de baunilha, é opcional. Mas em massa de pão de ló eu gosto de colocar. Vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha e mistura ali brevemente para depois já vir com a espátula de silicone, raspando lateral e fundo para certificar que tudo misturou muito bem. Para daí sim colocar na nossa forma. Dá para ver a textura dessa massa, ela fica bem legal, fica bem cremosa, tá? E essa é a textura normal dela mesmo. Se você quiser utilizar a essência de baunilha branca para não alterar a coloração da massa, também pode. Então agora eu vou colocar na minha forma. Aqui eu tenho uma forma 20cm por 10cm, eu untei apenas o fundo com papel manteiga, tá bom? Vou despejar toda a minha massa e levar no forno. No meu forno foi aproximadamente 40 minutinhos. Fica de olho, faz o teste do palito e assim que sair limpo já está pronta. Daí deixa esfriar completamente para a gente desenformar e fatiar ela. Ela não vai crescer até a borda da forma, mas depois de rechear esse bolinho, você vai ter ali tranquilamente um bolinho de 10cm, tá bom? Aqui eu vou fatiar com o fatiador, mas depois que eu vi que ele estava muito alto, então ficou meio desregular a última fatia de massa. Mas enfim, dá três fatias tranquilo, retirando ali levemente o topinho, tá bom? Olha por dentro essa massa aqui maravilhosa. E como eu falei, o meu nivelador ali, ele estava um pouquinho alto, eu devia ter diminuído uma medida dele para fazer as três fatias perfeitas, mas na hora eu esqueci, me desculpem, tá pessoal? Mas então o nosso vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e me deixe aqui nos comentários falando o que você achou e eu vou trazer outros tamanhos que vocês estão me pedindo, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo! Eu vou trazer outros tamanhos que vocês estão me pedindo, tchau!